Turma, não tem nada mais gostoso que os produtos, as delícias da Roselanche. E você pode pedir em BH. O delivery entrega na sua casa. Você não vai ter que ir lá na Zé 40, não. Vão entregar na sua casa. 98328-2938. 98328-2938. Acesse roselanche.com.br. Já falei do Rubem Júnior, hoje ele não está indo para o Juiz de Fora, não. É bom, hein? É bom, né? Rubem Júnior está aqui com as informações do Cruzeiro, dia cheio na Toca da Raposa, com o diretor assumindo erros, até então nessa gestão eu não tinha ouvido ninguém do Cruzeiro fazer isso, e bancando o treinador. Conta tudo, Rubinho, boa noite. Conto sim, boa noite. Um abraço a você, Léo, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate Bola, confirmando seis horas com trinta e sete minutos, falamos em nome de Betfair. Vem para Betfair você também. Uma sexta-feira, Léo, super movimentada, né? Desde ontem, quando o Pedro Martins comunicou a sua saída do Cruzeiro, indo para o Vasco. O Cruzeiro convocando essa entrevista coletiva para o início da tarde, do então braço direito do Ronaldo, diretor da SAF, ele que está envolvido também com o Real Valladolid, Paulo André, ex-zagueiro, hoje com seus quarenta anos. Ele já trabalhava, de certa forma, ali no dia a dia na toca, mas não de forma efetiva, como será agora. E será o diretor de futebol interino do clube. Ele falou sobre várias situações na sua entrevista, então vamos de cara trazer o que falou de melhor, o Paulo André, aqui na turma do Bate-Bola. E, inclusive, falando sobre a saída do Cabral, falando sobre os erros, Paulo André, aqui na Itatiaia. A forma como a gente está traduzindo o erro ou o fracasso é de tal maneira que a gente coloque. Tivemos três, quatro treinadores no ano passado, correto? Oscilamos a ponto de correr algum risco de cair. E todo mundo se juntou ali para a gente conseguir ter o sucesso no final. Quando a gente olha o objetivo no início do ano, não quer dizer que a gente atingiu o objetivo e que está tudo certo. Em nenhum momento isso foi falado. Nós não erramos, nós não fracassamos, nós não fizemos cagada. O que nós estamos falando é, apesar de tudo, nós atingimos o objetivo. E atingimos o objetivo dentro do orçamento, sem estourar o orçamento, independente de quantos jogadores passaram, quantos jogadores saíram, quantos treinadores vieram. Porque as condições também de todos os acordos foram dentro das nossas possibilidades. Tanto de chegada, quanto de salário, quanto de rescisão. Então, assim, o que a gente tenta fazer é errar pequeno e corrige logo. Porque errar a gente vai errar o dia inteiro, o tempo todo. O que a gente tem que fazer é acertar grande. Então, vamos corrigindo, tentando controlar, ganhando tempo para esse projeto cada vez ser mais maduro e mais preparado para os desafios que a camisa do Cruzeiro pede. Agora, o que a gente não pode fazer aqui é contar mentira para o torcedor, no sentido de gerar uma expectativa que não é real. Então, é um sofrimento nosso, porque é muito complicado você comunicar isso. Todo dia é chato pra caramba. E eu sei que vocês também trabalham com isso, vocês dependem disso. Mas é a realidade. Então, se a gente tem um orçamento X e a gente vai no mercado ser criativo e inteligente e fazer algumas questões, a gente traz jogador que cabe no bolso. Dentro do universo que existe, o que a gente consegue trazer. Então, a gente não vai acertar sempre. Por quê? Porque a gente não é o Flamengo que foi lá, comprou o De La Cruz por 15 milhões de euros e pronto. É impossível você errar. A nossa realidade é outra. das nove contradições que vieram, uma teve transfer. Eu acho que duas tiveram valor de empréstimo, valor baixíssimo. Todas as outras foram soluções criativas. Essa é a realidade do Cruzeiro hoje. Então, eu posso vir aqui contar uma mentira. Ah, a gente vai em julho agora, vai trazer três... Não vai trazer. A gente vai tentar melhorar de novo, de acordo com as nossas análises, de acordo com o reconhecimento de que há setores que precisam ser fortalecidos, de que há características que podem ser trazidas para ter um maior equilíbrio nesse plantel. Mas, milagre, a gente não faz. Então, estou aqui para assumir todos os erros que foram feitos. A responsabilidade é minha. As trocas de treinadores. Eu acho que depois do Pepa, a sequência dos treinadores, a gente errou bastante. Errou muito. Nós tentamos estilos diferentes, maneiras diferentes, por momentos, por questão de mercado. Mas, e acho, essa é a minha opinião pessoal, que a resposta estava em casa desde o dia 1. Queríamos, queria eu ter colocado, ter votado pelo Seabra no pós-Pepa, quando o Seabra fez um jogo contra o Real, contra o Bragantino. E foi muito bem. Nós jogamos bem aquele jogo, apesar de ter sido um 0x0 com chance de gol para os dois lados. Então, nós demos essa volta inteira para hoje ter o Seabra e falar, esse cara é o cara do nosso projeto. Esse cara tem potencial, precisa ser desenvolvido, precisa ser ajudado, precisa ser apoiado no sentido de crescimento, porque é uma experiência gigantesca, dirigir o Cruzeiro no seu primeiro grande trabalho profissional. Mas a essência do jogo dele tem a ver com aquilo que a gente acha que o Cruzeiro tem que praticar. Então, não é a gente que define como é que ele joga, ele praticou isso no Sub-20, praticou nos outros trabalhos e a gente identificou. Cara, esse cara tem a ver com aquilo que a gente quer fazer. então vamos tentar. Processo seletivo de treinadores. Cara, fizemos, e fazemos mesmo. Acho que hoje já é uma prática comum, está todo mundo fazendo, não é porque a gente é diferente. Todo mundo está ligando, está fazendo, está estudando, está analisando, está fazendo entrevista, está fazendo tudo. Uma coisa é falar, entrevistar, e outra coisa é quando você chega na prática e analisa. Tem diferença. E o que a gente fez foi encerrar rapidamente alguns ciclos para que a gente não via futuro dentro daquele trabalho que vinha acontecendo. Então, já me ouviram falar sobre isso. É muito mais erro de entrada do que erro de saída, na minha opinião. Obrigado ao Paulo André. Palavras fortes aqui na turma do Bate-Bola, na sua entrevista hoje à tarde na Toca e complementando também, Léo, respeito de técnico. Ele disse e deixou bem claro que na opinião dele, o técnico do Cruzeiro para o ano já estava desde o final do ano passado, que não foi concretizado. É, ele bancou o Seabra. Eu anotei várias coisas aqui para a gente comentar, Edu. Começando, pegando pelo início da fala do Paulo André. Em primeiríssimo lugar, eu acho que foi a melhor entrevista do Cruzeiro que eu ouvi esse ano. A melhor, a mais sincera, a mais objetiva e a mais real, a mais próxima da realidade, foi essa entrevista do Paulo André. Então, para mim, foi a melhor entrevista que eu ouvi do Cruzeiro neste ano. Melhor pronunciamento sobre o Cruzeiro. Realidade e transparência e sem coach, sem, não, sendo bem objetivo. Gostei do que eu ouvi. E chama aqui primeira atenção, Edu, vamos lá. Ele disse, apesar de tudo, atingimos o objetivo. Então, não quer dizer que a gente não errou, porque a gente errou muito. Apesar de tudo, atingimos o objetivo. Mas foi a primeira vez que eu ouvi o Cruzeiro falando desse jeito. Porque o Cruzeiro, quando terminou o ano passado, era só assim, quando o torcedor preocupava com o time desse ano, quando isso. Que isso? Mas a gente foi para a Sul-Americana, a gente vai ser mais austero, a gente vai investir mais. Mas acho que agora ele deu a real, Edu. Hoje mais cedo no Rádio Esportes, a gente tocou muito nesse ponto de o Cruzeiro ter acertos e alguns erros, percalços, e os objetivos traçados, eles têm acontecido, Léo. Desde que o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, o primeiro objetivo traçado era enxugar a folha. Ele enxugou. Era recalcular as contas e as dívidas do Cruzeiro. Uma recuperação judicial. Ele fez. Era tirar o Cruzeiro da Série B do futebol brasileiro. Ele tirou. Ele tirou campeão. Depois, no ano seguinte, era fazer com que o Cruzeiro, no primeiro ano de retorno à Série A, permanecesse na Série A. E o tempo inteiro falaram que a briga ia ser por permanência. E foi assim até o final. O Cruzeiro brigou por permanência e conseguiu. E tinha um bônus que eles imaginavam. Lembra? Falava em 12º, 14º, que era sul-americana. E conseguiram. Esse ano, a gente bateu muito nessa tecla, né? Olha, o Campeonato Mineiro tem dois times de Série A. Esses dois têm obrigação de chegar à final. Aí, na final, um tem a obrigação de ser campeão. Aconteceu exatamente isso no Campeonato Estadual e o Cruzeiro chegou com a melhor campanha da primeira fase. Então, os objetivos traçados, eles foram conquistados. apesar de tudo. Do sofrimento, dos tropeços, dos percalços, com um grande tropeço que foi a saída da Copa do Brasil. Uma coisa é você ser eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, pelo Grêmio, outra coisa é pelo Souza. Então, isso foi um grande problema, um vexame na história do Cruzeiro e um erro de cálculo na atual temporada. Mas os outros objetivos foram cumpridos. e acho que a principal fala dele, que nós falamos hoje mais cedo no Rádio Esportes também, é entender de uma vez por todas, Léo, que é o início ainda da reconstrução. Há três anos, o Cruzeiro estava brigando para não cair para a Série C. No início de 2020, o Adilson Batista não tinha time para treinar. Não tinha. Faltava jogador. Faltava. Não tinha jogador para treinar. O Cruzeiro brigou para não cair para a Série C. E em 2024, eu acho que a coisa está fluindo. É devagar. Não é de 2020 para 2024 que o Cruzeiro vai voltar a ser o time que vai brigar pela sétima Copa do Brasil, pelo quinto título brasileiro, pelo tricampeonato da Libertadores. Tem que ir com muita calma. E essa expectativa elevada e essa pressa com que o Cruzeiro volte a ser o que o Cruzeiro era e vai demorar e vai haver muito tropeço, vai haver muito sofrimento ainda. Essa pressa, ela torna a coisa mais complicada ainda porque os tropeços que vão acontecer, a turma está com uma expectativa tão alta que não admite que aconteçam. E eles vão acontecer e vão acontecer outros ali na frente. Mas, me perdoe, Paulo André, quem criou a expectativa para 2024 com um ano mais ambicioso foi o dono da SAF. Exatamente. Não fomos nós. Perfeito, Edu. Anotado aqui. O Paulo André disse, o Seabra precisa ser ajudado para crescer. Paulo André disse, o Seabra precisa ser ajudado para crescer como treinador. No ano passado, ele teve a ajuda do Paulo Autuori e o Cruzeiro se livrou do rebaixamento. Por que que em 2024 ele não tem a ajuda do Paulo Autuori? Ou está tendo? Não está acontecendo? Porque no ano passado funcionou. É, mas eu acho que o técnico do Cruzeiro, do profissional, não tem que ter babá, né? Se o Cruzeiro foi atrás do Seabra, é porque acredita que ele está pronto para ser o treinador do time em 2024. Ele falou sobre ajuda com relação ao torcedor também, né? Eu também acho que é mais a paciência da torcida. Ah, então é uma ajuda de fora, não é lá dentro, não. Uma cobrança menor por parte da imprensa também, entender o momento do clube. Assim, o Seabra hoje é técnico de futebol, ele não precisa de um escudeiro mais. E o vestiário precisa respeitar isso. Cara, mas eu acho que não tem... Não é que o Paulo Autuori vá tomar as decisões, é o Seabra. Mas, pô, o Paulo Autuori é do clube, cara. Se o Paulo Autuori volta para o vestiário, ele automaticamente passa um recado para o grupo que o Seabra não está pronto. O Seabra chegou, a reunião, ó, Seabra agora não é mais o interino, não existe mais Paulo Autuori, agora é o Seabra. Ele é que dá a ordem, ele é que escala, ele é que tira. E essa ajuda que o Paulo André falou, torcida, mas do vestiário também, cara. De uma vez por todas, o vestiário do Cruzeiro, não estou falando que seja o contrário, mas entender que o Fernando Seabra hoje é o técnico de futebol do Cruzeiro profissional. Ele não é mais interino, não é o ex-treinador do Sub-20, não. Ele é o técnico do time. E se ele falar A, é A. Se ele falar você vai ficar no banco, você vai ficar no banco e respeite. Você vai jogar, e é isso. Eu acho que é esse tipo de ajuda interna, do vestiário, da diretoria, da torcida, e pedir ajuda para a imprensa não existe. As cobranças vão sempre acontecer, mas cobranças com o devido tamanho. Exatamente. Não cornetagem, cobrança desnecessária, pegar no pé do cara, não. E ter calma, porque ele acabou de chegar também, né? 6h53, o Rubem Júnior, para a gente encerrar o Cruzeiro aqui, o Paulo André falou sobre a saída do Cabral. Sim. O que foi que ele disse? Ele disse que conversou com o Cabral na sexta-feira quando o Cabral ligou para ele pedindo para que fosse negociado. No sábado pela manhã, o Seabra conversou antes do treinamento com o Cabral e convenceu o Cabral de permanecer no Cruzeiro. À tarde, o Cabral foi para sua casa e à noite voltaria para a concentração. E foi assim que aconteceu. Só que o Cabral, segundo o Paulo André, pode ter mudado de ideia por ter ouvido a família. O Cabral mudou de ideia, abriu negociação com o clube que não foi citado, provavelmente o Santos, e depois o Grêmio apareceu na parada. É, eu acho que tem um lado humano aí que precisa ser respeitado. Porque não é fácil a vida de jogador, pessoas públicas, nós aqui mesmo, mas o jogador de futebol, numa fase que o Cabral estava, para os filhos, para a esposa, em Belo Horizonte, todo mundo fala, todo mundo pede e tal. Então, eu entendo esse lado. Agora, faz parte da vida do atleta, faz parte da vida do atleta. Dificilmente o cara é craque a vida inteira, nunca tem um revés. Então, essa cobrança de torcida, ela realmente acontece. Agora, que bom, mais uma vez eu disse, mais uma vez, a melhor entrevista que a gente ouviu do Cruzeiro. Explicou sobre o Cabral, explicou sobre os processos, sobre os erros, assumiu os erros. Até o Elias, ele falou que ele é Aspone. Falou? Falou. O que o Elias faz? Ele falou que o Elias é um assessor do Ronaldo. É, Aspone. Mas não tem palavra. Ele não tem ligação com o Cruzeiro, com a SAF, com o Valladolid. Ele tem ligação com o Ronaldo Aspone. Eu só não vou dar o significado da sigla, mas quem quiser dá um Google. É o Aspone lá de não sei quem. Igual os parças do Neymar. E que tem liberdade para entrar e sair. Para entrar na toca a hora que quiser e sair lá no Valladolid também. Beleza, hein? Seis e cinquenta e cinco. A Gerdau acredita que todo sonho nasce grande e que a dedicação e incentivos são essenciais. E a Gerdau aposta muito no esporte mineiro, patrocinadora do vôlei, patrocinadora do galo, do Cruzeiro. Está sempre empurrando e prestigiando o esporte em Minas Gerais. Gerdau, brasileira de nascimento. do Cruzeiro.